No sol a terceira cria, baila noite, baila dia, e nem faz caso de trigo. Lá vai a terra, meus filhos, levando seus assassinos, lá vai a terra, meninos. Lá vai a terra, meus filhos, levando seus assassinos, lá vai a terra, meninos. Lá vai a terra, meus filhos, levando seus assassinos. Dobradura para o sol pintar os filhos E eu lendo brando a leite Completo café com leite Com o pó que faz de polvilho Lá vai a terra, meus filhos Levando seus assassinos Lá vai a terra, meninos